Fábio Mix, CDs do Pará. Agora é o Búfalo. Manda um sinal aí, minha filha! Manda um sinal pra dizer que tá bem. Liga a cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. Mande um sinal pra dizer que tá bem. Liga a cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. O meu amigo Lucas Soldador. Ele, Jutinho com o Gordo, Mototaxi. André, o Paleta também veio. O doutor da Pop 10. Tá todo mundo de vigia. O telefone toca, eu penso que é você. Às vezes que é engano e eu não quero atender. O que será que está fazendo? Aí, tio Willi, aquele abraço pra você, tio Willi! Manda um sinal pra dizer que tá bem. Liga a cobrar, pra mim tanto faz. Manda um zap, mensagem no Face, em qualquer rede social. Gira! Sabe quando a gente terminar um relacionamento. E sente um alí. É o Búfalo do Marjá chegando hoje. Em colares. Aniversário do Bozão pro Monte. E a gente fazendo a onda pra esse povo lindo e maravilhoso. Que vem curtir o nosso animal. Olha o Búfalo! O meu grande amigo Léo. Aline também. Jefferson. E a Val de Vigia. Sempre quadrião. E aí, Jefferson! Eu tento, mas não achar alguém. Amiga, vá! Gine, Diego, da Casa da Construção. Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade. Eu te chutei quando a raiva tava no auge. Eu fui um trouxa, a gente sabe. E nunca teve falta de amor, foi só falta de imaturidade. Foi balde, desculpa a cara de pau, mas eu saudade. Aniversário do Bozão! Saudade, eu te chutei quando a raiva. Alô, colares! Eu sonho trouxa. O animal chegou, pilpil! Você tá lislessa, hein, Nádio. Nossa daqui é pros apaixonados. Nádio, são férias, tá lislessa. Essa é pesada de mar. Força bruta. Chegou a hora, seguidores do animal. Hoje eu queria ser seu espelho pra quebrar na sua frente. Aí, o coelho. Passada de batom. Queria ser seu motorista de aplicativo só pra cancelar sua corrida. E te deixar na mão. A tropa do bate-tok, do ariri. Estou aqui do lado. Ia ser a segurança da boate pra falar. Ingressos esgotados, seu nome não tá na linha. Olha a galera gostindo e dançando. Queria ser o cara que vai chegar em você. Suas amigas vão torcer. E aí, moça. Pergunta dele. Você mesmo. É você que tá sozinha aí. De cabeça baixa. Cadê, hein? Você é de namorado, moça. Diz pra ela! Cadê seu namorado, moça? É nessa hora que cê vai sair feito louca. Esquecer da bebida das amigas da bolsa. Me liga falando, me busca. Te amo. E aí, Jefferson! Você é de namorado, moça. Cadê seu namorado, moça? Minha Miga Val, direto de vigia! Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim. Ô, animal! Eu fiz tantas coisas no passado, mas não tinha do meu lado uma mulher assim. Oi! Se quer procurar, procura. Se quer vasculhar, vasculha. Se eu tivesse que ter outra, escuta. Meu! A gente agradecendo também a toda a nossa equipe de produção. Equipe de montagem do nosso Búfalo do Brajó. Essa galera que sempre trabalha incansavelmente. Minha gente, claro, é muito grato por trabalhar junto a vocês. E uma das maiores aparelhagens do nosso estado do Pará. Obrigado, minha produção. Eita, meu professor! Alô, senhor, simplesmente romântico. Olha onde que a gente chegou. Num lugar que todo mundo duro. O novo Búfalo. Seja o que Deus quiser. Hoje sou teu homem, tu minha mulher. Se tudo tem seu tempo, o nosso chegou. Ali é o nosso amor. Anderson! Felicidade é tudo que a gente quer. Foi! Pode contar comigo pro que der e vier. Eu e você já tava escrito na listreira. E aí, meu professor! Que é amor pra vida inteira. Tá sozinho, professor? Eu te amo. Ah, tá, desculpa. Minha vida sem você não faz sentido. Fica pra sempre aqui comigo. Alô, baixinho, pra oferecer uma mesa aqui do meu lado direito. Alô, baixinho! Alô, senhor, simplesmente romântico. Jefferson, e a sua Val. Querido, querido, de abraço que eu dou do carinho pra vocês do DJ Adriano no Máximo aqui do Búfalo do Barajó. Adriano no Máximo. João Elson, da Casa da Construção. Jupaia! Mercatil! Mercatil Jupaia! Maracarabau! Se acostumei com a dor, eu já tentei... O Maicon, Luquinha, Leozinho, Adrielson... Aqui com o Búfalo do Marajó! Quando fizer amor com ela e fechar os olhos, faz um favor pra mim. Quero que pense em mim. Talvez pense em mim. Quero beijar a boca dela e viajar em pensamentos, pense em mim. E aí, meu animal? Por favor, pense em mim. E? Como eu te penso em mim. Tira! Ah, agora como eu fico nessa casa? Com o sorriso e o choro no rosto. Você vem aqui, me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Fala aí! Eu preciso aprender a falar não pôr. Ai, ai, ai! Eu e você, você e eu! Ah, agora como eu fico nessa casa? Com o sorriso e o choro no rosto. Você vem aqui, me acostuma errado. Cola meus pedaços pra quebrar de novo. Eu preciso, eu preciso. Eu preciso aprender a falar não pôr. Fala pra mim! Pra esse erro gostoso. Um, dois, um, dois, três, já! Hoje eu pensei em você. Em como éramos tão próximos. Por que que eu fui me apaixonar por você? É o nosso búfalo do Guarajó, do Pará, pro Brasil e pro mundo. Fala, Bilbinho! Eu ia te pedir pra ficar aqui. Aqui. Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já vivemos aqui. Não funcionou porque foi... Pra cima! Eu sei, eu sei, eu sei. Não funcionou porque foi eu que não quis. Eu sei, eu sei, eu sei. Você tá com saudade dele? Ei! Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou mais. Talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. Tô com saudade da nossa amizade. A gente se perdeu e não se encontrou. Mas talvez agora se não fosse tão tarde. Não fosse tão tarde. O animal chega em Bebuna! Ela vem na cavalgada. Tô tá tatuada. Puta rara. Puta mexicana. Puta rara. E aí, aí? Puta mexicana. Toma, 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 toma. Quem tá solteiro, coloca a mãozinha pro alto. Coloca a mãozinha pra cima. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Quem tá solteiro, só quem tá solteiro, e só quem tá solteiro, deixa a mãozinha pra cima, todo mundo vai deixando E bate na palma da mão, bate, bate na palma da mão, bate na palma da mão, a torcida do papão E a galera do clube do Remo faz barulho que eu quero ouvir É sensacional, o jeito que ela faz comigo Que de colares dá-lhe o grito Foi beijando minha boca, com a mão na minha nuca A cama, meu búfalo Foi beijando minha boca, com a mão da tela pulsa, vem deslizando Que eu tô gostando Ela me pede paz Só para não E vem sentando A gente ao vivo, ao vivo A nossa página no Facebook Direto do nosso búfalo do Barajó Que colares Não me pede paz Só para não E vem sentando, gostou Certo, pai E vem jogando Filadinho Que ninguém vem deslizando Porque eu tô gostando Que ela me pede O Bravo E vem sentando, gostou Certo, entrando Gosto, entendo Um abraço do carinho A galera Suarassi, aqui em peso E aí meu professor Vai, vai, vai Só as meninas, só as meninas A mulher que tá solteira A mulher que é sincera de verdade Aquela mulher que não trai Que banca essa unha portiça Que compra seu look pra sair todo final de semana Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Aponta pra ela A novinha senta a pampa Olha a jogada que ela tem Todo mundo chifrada Ela tem, vai novinha E quem não tem hora pra chegar em casa Joga pra cima Maravilpinho Movimentando, movimentando, movimentando Vai encarar Bufalo Esse é o W7 Martins É o cara que tá conhecido pelos quatro cantos da cidade do Rio de Janeiro A novinha senta a pampa O quê? Olha a jogada que ela tem Todo mundo sabe Para o Júnior Vai pegar A novinha Maravilha Maravilha A mulher que sabe dançar o Tik Tok Ela vai dançar essa aqui Ó Tava parado na esquina com os manos da firma Quando eu vi que ela passou Bolou até o irmão trocar de olhar Mas foi no baile Que não se esbarrou Eu fiquei sabendo que tu gosta de um pretão Corte do Jaca fumando um balão, balão Fica molhada com o menor de Glock Liberou E aí, meu mano Sávio Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novia Cara, meu búfalo Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do O búfalo do Marajó Porque elas querem sentar pra mim Lógico que eu vou Taca nessa novia Dentro do Me enxigou que esse popô Vou te amassar dentro do Sávio Deixa no escurinho Sávio Deixa tudo no escurinho Meu animal aí, Sávio Mostra pra todo mundo Nessa tecnologia aí, Sávio A tecnologia é aqui Daripo Falou Tecnologia, Sávio Tecnologia Aqui nos céus de colares Tá ok Tá gostosa Então joga tudão Vem que vem Outra vez O homem conhece Sá maquiã de biquíni Tá maior pressão Para o Jefferson Maravão Vê esse teu pacotão Então toma, 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 já Toma, toma, toma Que toma, que toma, que toma, que toma Vai menina Só que tem um amigo corno aí Vai fazer assim ó Fala aí Caiu no meu papim Caiu o bagulho Fala Júnior Aniversário Júnior com o seu orgido bem Tudo com o aniversário do Bozó Promoto e paga beijo pra você Bozó A tropa do búfano tá na área E aí Bozó Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão E aí meu professor Ele é do ladinho do Juninho Vai pegar uma duas vezes e a novinha já gama Pega uma duas vezes e a novinha já gama Fala que tá apaixonada Já tá dizendo que ama Essa é a tropa do tubarão Vem com a tropa do tubarão Essa tropa do tubarão é muito Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Pra você, boazó, pro maldeiro Passa de casal Dia 25 tem um presente pra tudo Dia 25 tem um presente pra tudo Essa eu fiz pra ela Que é viciada em peru Ô menina, rasgou Vai Fábio Ele gosta assim, alô Fabinho Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Piranha viciada em peru Mas é verão, é verão, é verão, Adriano É verão, Adriano no máximo Chama tua amiga, chama, chama Tô só de cá, só de boa, posturado e calmo Observando tudo com o meu copão na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada e capizão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Vou refrescar tua mente Resenha na favela é sempre suave Tem bebida, vontade e muita diversão Porque o grave tá batendo Big song Big sound O Raimundo Augusto também tá aqui do ladinho com a gente E o Osmofeto O da obra de colar Está todo mundo aqui Vai do chão ver 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 Falou O meu parceiro Popó O lá da produção do Tamatá também tá com a gente Um abraço pra você, manino Que puta Agora é o búfalo Amém Tô só de cá Só de boa postura E calmo Observando tudo com o meu copo na mão O grave tá batendo, tem rabeta, balançando Tem maloca de quebrada, então pega a visão Por mais que ela demole, mas respeita a mina Por mais que é tua mente que o não é não Resenha na favela é sempre suave Tem bebida a vão Falou Porque o grave tá batendo E a rabeta E a rabeta bagunçando O couro tá com medo E o pau tá quebrando Vai do chão ver 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 Daripo Falou Vai do chão ver Vai do chão ver Vai do chão ver Vai do chão ver Mão na cabeça E pinombom Ela tá soltinha hoje, viu? Vai cá do Martins É pra tocar Pra tocar Pra tocar Eita menina safada Que mina simpática Me olhou de canto Quando eu brotei Um abraço, meio tudo carinho O beco da segunda, né? Discórdia Tá curtindo com a gente também a Nicole Silva Tá facinho, ela Didi Natanzino Maranatanzino Preparada Foi no beco do meio Que começam a tocar Os proibidão E ela começou a jogar Tubarete O lado ariri O abraço pra vocês Chimichos Tubarete Ubi O daquim tem um show Com o DJ da Lã Rafael Cassiúmo Me faz assim Famosinho Famosinho E Adriano Eu vou te deixar louca Foto house O metrô é o Rubem Parecendo com a boquinha Juninho Com o saca Aqui do ladinho Com a gente também Fazer essa participação maravilhosa Hoje o aniversário do Bozão Pro Monte Né, Júnior? Vamo lá, Adriano Vamo lá, na moral Chegando Hoje no bú Falando do Marajó Aniversário do meu grande amigo Bozão Pro Monte E a gente vai chegando Pra somar mais um burguinho Junto Com toda a galera do animal Vamo lá, filho Meu olho de encanto Brontei na área Foi no bailão da serra Que ela se destaca De jojo na facinho A racocha importada Veio preparada Foi no beco Um abraço pra galera do Porto Salvo Tô curtindo com a gente também Aquele grande abraço E aí, Fabinho? Não manda uma proposta Que não dá pra reclusar Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua, amor Vai descendo com a boquinha, moça Vai me fazer esse favor Hoje a noite eu vou te deixar louca Bota o house na língua E aí, Didi Josias do Leitário? Me faz esse favor Dá um like curtindo Bota o house no búfalo do Marajó Alô, Josias Bota o house na língua, amor 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 Rapaz, essa aqui tem o Jirinho Com oce, é pra detonar e fazer a onda pra galera Carolina foi pro samba Carolina foi pro samba Carolina foi pro samba Todo mundo é caídinho Pelo cheiro que ela tem Rubilota Luiz, o poderoso chefe Eric, absoluto, lege vigilo, Eric Um abraço pra você também, meu DJ Valeu mesmo, obrigado, obrigado Fábio Mix, CDs do Pará Fábio Mix